Oi gente, um outro dirige e fala, o meu segundo dirige e fala né, janela fica aberta, eu não aguento, eu não gosto de ar condicionado porque eu já tenho renite de manhã, gente de manhã vocês tem isso também? Eu tenho uma renite que o meu nariz não para, ele tem até uma marquinha aqui em cima, de tanto que eu coço, espirro e depois passa, mas é só durante a manhã, nunca vi, eu tomo banho, espirrando, saio, é algum processo alérgico, mas eu já tentei descobrir o que é, já troquei amaciante da roupa, sabia que pode ser amaciante da roupa? Já troquei amaciante da roupa, já troquei sabonete, já troquei shampoo e nada, nada resolveu, não sei, se mais alguém tem esse problema aí conta pra mim Hoje eu não tenho audiência, eu tenho amanhã, mas tenho que entregar três prazos, eu terminei ontem bem a noitinha, mas eu estava tão cansada que eu não mandei No outro dirige e fala, eu falei do peticionamento eletrônico, teve pessoas que comentaram É fácil, é gostoso, você peticiona do escritório, você trabalha do escritório, não precisa levar ao fórum aquilo que você fez pra protocolar, você protocola via internet mesmo Mas, tem dia que o negócio não vai, entendeu? E como o meu prazo não precisava ser ontem mesmo, eu deixei pra colocar hoje É bom que tá tudo adiantado já, eu gosto dessa sensação de que tá tudo meio adiantado já, tudo sem pressão, entendeu? Eu duro que o meu trabalho é uma pressão todo dia, né? Prazo de tudo quanto é lado Ai, sabe o que eu tava lembrando? De quando eu era criança Lembrei hoje de manhã, ai, podia ter contado lá do início da... do trajeto, né? Quando eu era criança, sabe aquele pé de pobre não tem tamanho? Então, era o meu Não tinha tamanho, eu ganhava as coisas do jeito que eu ganhava, o pezinho era 34, ganhava um 37 e usava Um dia, uma vizinha, a Melissa, não tinha essa quantidade de coisa que tem hoje, né? A Melissa lançou a Melissinha com o reloginho Mas nem nos meus sonhos mais profundos eu sonharia em ter uma A propaganda na televisão era o dia todo Uma vizinha que sempre pedia pra eu ir pegar as coisas pra ela no mercadinho que tinha lá perto Comprou a Melissinha pra me dar de presente, gente Que coisa boa, que coisa linda, eu tava me sentindo rica, né? A minha mãe me deu o reloginho e guardou a Melissinha, gente Falou assim que era pra quando saísse, pra quando a gente fosse sair de casa Detalhe, a gente não saía nunca, saí pra onde? Não tinha dinheiro pra nada Tá, guardou em cima do guarda-roupa e eu fiquei só com o reloginho Mas não deu outra, né? O dia que resolveu sair, que a gente foi pra algum lugar, coisa raríssima na minha vida Ela foi lá e buscou a Melissinha em cima do guarda-roupa E aí, como diria Caco Antibes do programa Sai de Baixo Pobre é uma desgraça, né? Na hora que ela rogou, meu pé tinha crescido, gente Não entrava e não fechava, eu falava Corta as correinha, corta as correinha que eu vou usar de chinelinho Ela falou, não, que dó, vou cortar um negócio novinho desse Vai servir pra outra pessoa Eu falei, eu não usei? E a outra pessoa vai usar? Outra pessoa, entenda-se, outra criança, né? Picuda de tudo, porque eu queria que cortasse a correia pra transformar no chinelinho É, gente, eu lembrei disso hoje de manhã, a hora que eu fui guardar meu chinelinho Eu sou toda pré-organizada, assim, gente Eu tento ser ultra-organizada, mas eu sou uma pré-organização Eu não vou deixando as coisas durante a semana acumular no chão Roupa jogada Porque chega o fim de semana, eu não tenho auxiliar nenhuma em casa Sou eu que faço as minhas coisas É, o fato já de não ter que guardar as coisas que usei durante a semana Bolsa, roupa suja, essas coisas já tá tudo nos seus devidos lugares Hoje, a hora que eu fui guardar minha havaianinha, eu lembrei da chinelinha, da melicinha Ô, tristeza, gente Eu não usei, lógico, né? Não cabia no pé Chegando mais uma vez Eu não sei se eu vou usar este Dirige Fala dentro de um vloguinho do dia Acho que eu vou deixar dentro de um vloguinho do dia Se eu não deixar dentro de um vloguinho Vocês já sabem Joinha neste vídeo Meu cabelo está horroroso e eu vou cortá-lo Hoje ou amanhã Ele tá úmido ainda, então ele fica meio comprido aqui em cima, assim, ó Meio fofado E aqui em cima, aqui na lateral, tava cheio de grampo Vamos tirar os grampos Um grampo, dois grampos, três grampos Vamos tirar Deixa eu abrir essa porta, porque eu tô morrendo de calor Eu não tô conseguindo achar um lugar clarinho Pra focar clarinho Aí, acho que agora eu achei Bom, ele vai terminar de secar Seca o vento Minha amiga Daninha, Daninha Lima Ela fala da louça dela A primeira vez que eu fui na casa dela E aí ela tava lavando a louça A gente jantou Falei, deixa eu secar Ela falou assim, não, Jesus seca Aqui eu lavo e Jesus seca Amanhã cedo tá tudo sequinho, bonitinho Então meu cabelo é igualzinho a louça da Daninha Lima Jesus seca Deixa eu ver o que mais Se por acaso eu não fizer vloguinho Durante o dia Terminar com esse dirige e fala Espero que vocês tenham gostado De andar de carro comigo mais uma vez Ai, o cabelo tá me incomodando, gente Espero que tenham gostado De andar novamente comigo no carrinho Dê o seu joinha Deixa um comentário aqui pra mim Vamos ver se a gente consegue 20 joinhas Pelo menos nesse vídeo aqui Agora vamos pôr meta de joinha, tá bom? 20 joinhas Pra mim tá ótimo, ok? Se inscrevam no canal E participem do concurso cultural Clica aqui, ó Concurso cultural até dia 30 de agosto de 2015 Responda Deixa uma frase criativa lá pra mim Você vai concorrer a 4 itens Vamos lá, gente? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!